Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós faremos um episódio especial pra semana do dia do hambúrguer. E é isso aí. Eu tô com um convidado super especial comigo aqui, Marcos Brito. É nóis papai, tamo junto. Tamo junto. E eu junto com ele, nós vamos trazer 5 super dicas para hamburguerias. É isso aí. Você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixe seu like no final do vídeo, deixe um comentário, tenha uma surpresa preparada para o final. Esse é o Conta aí João de hoje. Estou hoje com um convidado super especial. Ele que é dono de uma rede com 3 super hamburguerias maravilhosíssimas. Super premiada também, criador de um dos hambúrgueres mais copiados do mundo. Digamos mais replicado. Ele está aqui hoje e vai trazer 3 super dicas. Eu vou trazer 2 dicas maravilhosas para você vender mais no iFood. E o Brito vai trazer 3. Então, Britão, se apresenta aí para a galera. Fala galera, beleza? O negócio é o seguinte, sou o Marcos Brito. E para quem não me conhece, quero agradecer você, João, pelo convite, pela parceria e para a gente poder trazer aqui algo que possa ajudar a galera aí, a audiência que assiste você, que acompanha. Inclusive, eu acompanho, os meus colaboradores também acompanham também. Então, eu acho o seu trabalho muito massa. E o que a gente vai trazer aqui são algumas dicas que funcionam no nosso negócio e que podem funcionar no seu também. Exatamente. Eu estou aqui na unidade do Itaim Bibi, inclusive, eu e a equipe aqui, nós já aprovamos o Halloween 2.0 e eu vou falar para vocês, galera. Vocês precisam conhecer o trabalho do Brito. Para quem ainda não segue, arroba brito.oficial lá no Instagram. Brito, eu vou começar aqui dando uma super dica para a galera das hamburguerias. É uma dica até um pouco contraditória, porque no iFood a gente sabe que vai vender, sempre vai vender mais quem aparecer mais. Uma coisa que eu percebi em vários lugares é que a categoria de lanche, ela é muito mais visitada do que a própria categoria de hamburgueria. Então, a primeira dica que eu vou dar para você aí, dono de hamburgueria, que está assistindo esse programa Conta aí João de hoje é que a categoria lanches no iFood, ela vai trazer muito mais visibilidade do que a própria categoria de hamburgueria. Eu queria que você trouxesse agora, Brito, três super dicas, na ordem que você achar melhor, que são imprescindíveis para donos de hamburgueria na atualidade. Vamos lá, se tratando de delivery, eu acredito que uma das dicas, não tem jeito, cara. Uma das dicas que inclusive eu tive que aprender, porque eu acredito que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é o tal da entrega rápida. Exatamente. Entendeu? O tal da entrega rápida que eu ainda não tinha percebido isso, né? Eu, por ser um cara de muito de produto, muito de criar produto, desenvolver produto, eu estava focado nisso. E aí eu percebi, eu falei, cara, peraí, não é só sobre produto. Eu preciso ter uma entrega rápida. Exato. Então, uma dica é essa, de você entregar rápido para o teu cliente, porque o cliente já perde, já está com fome. Eu sou assim. Cara, eu quero uma sub-dica dentro da primeira dica. Me fala aí uma técnica que você utiliza para conseguir soltar o hambúrguer rápido. Vamos lá. Uma técnica que a gente usa aqui é você se preparar antes. Por exemplo, eu sei que o meu movimento é das sete e meia às nove. Então, nesse tempo, eu preciso me preparar. Eu preciso ter bacon pronto, eu preciso ter maionese pronta, eu preciso ter embalagem já toda colocada ali, feitinha. A galera já com os hambúrgueres já moldado. Então, eu não posso esperar sair para eu poder fazer. Exato. E se você tiver, quem tem, quem pode investir no longo prazo, por exemplo, num conservador de proteína, que vai agilizar o teu processo. Top. Porque em vez de demorar 20 minutos para você colocar o hambúrguer na chapa e sair, você consegue montar em três minutos. Massa. Então, você ganha muito tempo e você consegue agilizar o teu processo lá na conta. Top demais. Essa foi a grande primeira dica. Eu quero mais duas dicas aí, Brito. Eu tenho certeza que a galera aqui está ansiosa para poder saber o que você tem aí para dizer, além da rapidez e do preparo na cozinha. Então, vamos lá. A segunda dica, olhando aqui para o meu negócio, que eu posso ajudar a galera é o seguinte. Cara, rede social também é um fator muito importante. Top. Você precisa estar presente na rede social. Isso acaba gerando um impacto não só no iFood, mas em qualquer canal de venda, no WhatsApp, no aplicativo próprio, em todos os canais de venda. Precisa estar presente, né? Tem aquela frase que é um clichê, que não é visto, não é lembrado, mas também é realidade. Exatamente. Então, assim, precisa estar presente na rede social, porém, não de qualquer forma. Exato. Isso que eu ia falar, porque eu vejo que tanto o Instagram da hamburgueria, quanto o seu próprio, né, que você cria ali o seu conteúdo, são fotos 100% profissionais. E é uma coisa que você falou, é muito importante, porque eu vejo, eu acompanho a UIN, eu acompanho o seu Instagram, Brito, que eu vejo que você tem um trabalho muito, muito, muito minucioso com seus vídeos barra fotos. Eu sei que é 100% profissional. Aí eu te pergunto, a estrutura também é profissional ou você consegue fazer isso no seu celular? Cara, tem uma coisa que é muito interessante, a galera fantasia muito. Nossa, para eu ter foto boa, eu preciso contratar um belo de um profissional, fotógrafo. Nada contra o trabalho da galera, mas tem um momento. São fases, exatamente. São fases, né? Mas dá para você fazer um trabalho com o celular. Por quê? Porque muitas vezes é o time. Saiu um hambúrguer bonito. Um exemplo foi um hambúrguer ali que a gente fez ali, que a galera experimentou, eu já peguei, tirei uma foto. Por quê? Porque eu vou postar depois. É uma coisa real. Então, dá para se fazer um trabalho bacana na internet, dá para se fazer um trabalho bacana no Instagram usando o celular. Então, a dica seria pegar o time. Saiu um pedido top, com o formato top, pegou o close ali e já nunca perdeu a oportunidade. Cara, não pode perder a oportunidade, mas tem que se preparar para fazer foto para o teu Instagram, por exemplo. Você tem que chegar um dia mais cedo na tua cozinha, ligar a chapa, preparar o pão, o hambúrguer, o queijo e falar, esse é para foto. Top. Entendeu? Então, essa é uma dica aí. Cara, é um investimento, né? Tanto de tempo, quanto às vezes de um insumo. Você pode pegar o lanche e você mesmo comer, ou algum colaborador ali comer, mas tem que ter esse trabalho. Tem que ter o trabalho. Tem que parar e fazer bem feito. Senão, você fica para trás, né? Show. Show. Essa foi a sua segunda dica. Minha segunda dica. Vamos deixar a cereja do bolo agora, por último. Beleza. Eu vou dar uma dica agora e depois você conclui com a sua última dica. Fechado. Uma coisa que eu vejo que funciona muito, muito, muito mesmo, é você ter um hambúrguer como uma isca. Seja um smash, seja um cheeseburger mais comum. Eu vi que aqui você tem um de R$19,90, por exemplo. Sim. Você tem um padrão um pouco maior, dos preços um pouco maiores, mas você tem um ali de R$19,90, que é a isca, né? Que traz o cara para o cardápio, que é para uma mulher que, poxa, não gosta de um maior. Sim, uma criança. Uma criança, exatamente. Isso daí eu vejo que funciona muito bem no iFood e sempre esse produto no topo. Porque muitas vezes a pessoa, ela acaba falando assim, poxa, eu nunca comprei. Às vezes ela cria uma certa resistência de pagar um pouquinho mais caro num produto, então ela vai procurar um de entrada, né? Qual que eu posso comprar aqui num preço acessível para eu experimentar? E aí o ideal é você entregar o melhor que você puder, ali principalmente no primeiro pedido do cliente, fazer um mimo ali, escrever algo à mão e trabalhar a recorrência dele depois. Ah, com certeza. E geralmente quando você tem um produto isca, ele sempre vai ser um produto que pode aumentar o ticket. Exato. Porque a pessoa acrescenta um bem, com acrescenta alguma coisa ali, extra ali, você acaba aumentando o que é o tipo de medo. Exatamente, exatamente. É isso aí. Acho que essas quatro dicas que a gente já deu, já dá para alguém aqui mudar o resultado. Mas agora vamos para a quinta dica e o último aí que eu tenho certeza que você preparou o melhor para o final, Britor. Cara, a dica aqui que eu sempre penso, né? Eu como o cara aqui que estou aqui sempre observando e criando, desenvolvendo, a dica é, se você for começar a fazer um delivery, comece com cinco tipos de hambúrguer. Cheeseburger, x-salada, x-bacon, um vegetariano, se possível. E a dica é, tenha um hambúrguer com o nome do teu restaurante. Top. Por quê? Porque toda vez que alguém for comprar, ele sempre vai lembrar do teu restaurante. Cara, aqui, por exemplo, All In 2.0. Ah, eu vou pedir um All In 2.0. Eu vou pedir um All In. Então, o nome do teu restaurante está sempre na boca do teu cliente. Top. E aí acaba que a pessoa falando, ah, eu quero comer um All In hoje. Ela não vai falar assim, ah, eu quero comer um hambúrguer em si. Mas ela começa a falar o nome da marca do teu restaurante. Então, tem aí... O Big Mac, né? O Big Mac é um exemplo, né? Então, é um exemplo. Então, a galera fala, eu quero um hambúrguer, dois hambúrgueres. Não, eu quero um Big Mac. Então, o nome sempre vai estar na boca do cliente. Então, essa é uma dica aí que mereceu um top no tapa na mão. Por exemplo, quando a gente lembra de iFood, cara, não tem como não lembrar do João, cara. É verdade. Hoje, o meu colaborador falou isso. Vai vir um amigo meu aqui, o João, falar sobre delivery. Ah, é aquele cara do iFood? Então, assim, é mesmo... Fazendo uma correlação, tenha um hambúrguer com o nome do teu restaurante, porque a marca, o brand, vai ficar sempre na boca do teu cliente. Literalmente, né? Literalmente, né? Top demais. Gente, essas foram as super dicas em especial para você, dono de hamburgueria, ou você que está pensando em criar uma hamburgueria. E, por último, eu sempre trago a dica do João. E a dica do João de hoje é vai lançar aí, fiquem ligados, um curso da galera do Burger Tour chamado Hamburgueria 360 lá no iFood Decolla. Fica ligado aqui na descrição desse vídeo que vai ter o link do iFood Decolla. São vários cursos gratuitos e esse em especial para você, dono de hamburgueria. Tem curso meu também, tem curso ensinando a tirar foto. Com certeza. Vamos aprender, gente. Conhecimento é tudo, né? Não, Brito. Gente, então é isso. Você que curtiu, segue lá o Brito no Instagram, arroba brito.oficial e lá eu tenho certeza que você vai aprender super dicas também com o Brito. Se inscreve no canal, não esqueça de deixar o comentário que você achou das super dicas de hoje. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.